Você é diabético ou pré-diabético? Você está acima do peso ou é obeso? Cuidado com a barriga de trigo. Eu sou o Dr. Rocha, eu sou médico, criador do programa Diabetes Controlada, que já ajudou aí dezenas de milhares de pessoas a tomarem as rédeas da sua saúde e a controlar a diabetes naturalmente. E eu estou aqui para responder essa pergunta tão importante, que é sobre a barriga de trigo, o perigo da barriga de trigo para a sua saúde. Seja muito bem-vindo ao meu canal, se você está aqui pela primeira vez, curta, compartilhe. Estou também presente no Instagram, no Facebook, fazendo lives quase que diariamente e colocando conteúdos exclusivos lá e aqui no YouTube. Subscreva no canal, dê um like, vamos espalhar saúde juntos. Respondendo essa questão da barriga de trigo, trazendo aqui uma reflexão. Se você é diabético ou até mesmo se você ainda não é diabético, ou está acima do peso, está com aquela barriga de trigo, também conhecida aí como barriga de chope, né? Muitos têm sem nem tomar cerveja, porque na verdade é o trigo, o principal, vamos dizer assim, vilão, que leva esse acúmulo de gordura abdominal. Na verdade é o excesso de qualquer carboidrato. O trigo consegue ser disparado o pior deles. Primeiro pela quantidade de açúcar que tem, que quase ninguém fala, né? Que é a amilopectina B, que é um açúcar extremamente agressivo, mais agressivo ainda do que o açúcar de mesa, do que a sacarose. O trigo também contém o glúten, que é uma proteína muito inflamatória, mas a questão aqui é, muito pior do que o glúten, é esse açúcar da qual pouca gente fala. Poucos profissionais de saúde se atualizaram e ainda ficam aí passando barra de cereal, pão integral para quem é diabético, para quem está acima do peso. Isso é cruel demais, porque essa gordura da barriga é uma gordura considerada inflamatória, seja para homem, seja para mulher. É a gordura visceral. A gordura visceral, não sei se você sabe, mas ela produz hormônios inflamatórios. Isso mesmo. Hormônios que inflamam seu corpo, aumentando, sabe o quê? A resistência à insulina, aumentando as chances de você se tornar diabético, ou se você já for diabético, piorar a sua diabetes, tornando muito difícil o controle, tornando praticamente impossível o controle. E não tem remédio que resolva isso. Fora as chances de você ter os triglicerídeos altos e o HDL baixo, provavelmente é o que acontece, levando a uma chance enorme de você desenvolver problema cardíaco, infarto, ou derrame, ou trombose, e outras complicações aí da diabetes. As chances de você ter um infarto, ou você ter um AVC, tendo a barriga de trigo é muito maior, é muito maior, por conta desses hormônios inflamatórios, por conta da resistência à insulina, que aumenta muito as chances também de você ter pressão alta por resistência à insulina. Fique atento. Adote uma alimentação inteligente, para você poder secar literalmente essa barriga de trigo. e buscar a saúde plena. Sem retirar o trigo fica muito difícil. Essa é a verdade. Isso é fato, isso é ciência. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, coloca aqui abaixo. Você tem barriga de trigo? Você tem essa barriga, essa gordura abdominal? Se tem, você precisa de cuidar, porque é uma questão de algumas semanas ou meses, para você transformar essa gordura aí, secar essa gordura, adotando uma alimentação inteligente e uma atividade física correta. Curta, compartilhe, vamos espalhar a saúde juntos. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. . . Transcrição e Legendas Pedro Negri